Não! Não vi que nós vamos! Vamos! Jute no Fletcher, no Teco! O que é co? Valério! Galera, ele! Ai, 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 ai! Ei, ai... Polini! Ô, o Chute é! Não, não chegou acertar, ele estava molhando. Tava que rouca. Seguremo, seguremo, hein? Segura! Ei! Tu tava nessa manhã, mano. Ei! Aí! Tá marquinhos que tá louco... Pega a bola, não! A mãe dele é um amigável que tira antes, não. Bola! Bola! Onde está o Pico e o Pico não tem nada. Ele deu uma falta ali para o rosto. E aí ele veio... O cara caiu... Aperta! 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 Bola! 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 Eu! 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 Não! Meu Deus do céu! Ele me ligou e depois eu era no telefone. Se eu for pedido não bota nem bota mais a pitão. Eu disse que cada outro está aqui que está com medo. Mas diz que me ligou mesmo. Não tem pra quem jogar aí. Aperta! 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 Estava incrível.